No Tâmega e Sousa, a indústria conta a nossa história. A história de uma das regiões mais jovens e dinâmicas do país, situada no norte de Portugal, a 30 minutos do Porto. Um saber fazer de excelência, uma cultura empreendedora, uma aposta constante em investigação e inovação. É esta a genética do Tâmega e Sousa e da nossa indústria. Somos líderes das exportações nacionais de calçado. Revolucionamos os padrões da indústria do têxtil e do vestuário. Somos reconhecidos como a capital europeia do móvel. Soldamos peças que se erguem em qualquer parte do mundo. Transformamos os materiais em construções únicas. Produzimos um vinho verde da excelência. Néctar único no mundo. Uma indústria movida pela autenticidade e diferenciação. Reconhecida pelos mercados mais exigentes, pela qualidade e excelência dos seus produtos. Tâmega e Sousa. Crescemos para o fazer crescer. Inscreva-se. Inscreva-se.